Salvador, minha Bahia, a terra do arrocha, que a partir de hoje também fica conhecida como a terra da serestada, é o Naaventura. Sabe por quê? Porque isso é uma serestada. Quero ter você, pela vida inteira, sem o seu amor. Nada tem valor, beijar os lábios seu, só me dá prazer, o meu coração chama por você. Eu quero o teu amor, seja do jeito que for, é um prazer sem fim, ter você pra mim. O raio de lua, brilha na janela, choro sem cessar, de saudades dela. Eu não sei mais viver, tão longe de você, eu vou te esperar. Nasci pra te amar, quero o teu amor, seja do jeito que for, é um prazer sem fim. Tem você pra mim. Vai! Aí o coração já começa a se comunicar com o fígado. Eu gosto é disso. Vamos hidratar, viu gente? E assim vai. Do raio de lua, brilha na janela, choro sem cessar, de saudades dela. O raio de lua, brilha na janela, choro sem cessar, de saudades dela. Para sempre, meu amor, no meu peito, seja do jeito que for, é um prazer. Sempre, meu amor, no meu peito, seja do jeito que for, é um prazer. Uma tarde tão linda de sol, ela apareceu. Um sorriso tão triste, um olhar tão profundo, já sofreu, chama! Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também. Me falava da infância de lágrimas, nunca teve ninguém. Nunca teve amor, nem senti o calor de alguém. Isso é pressão, meu amor, nem sequer ouviu as palavras, carinho do seu ninho, não existiu. Sinceramente, eu chorei de tristeza ao ouvir tantas coisas que a vida oferece e a gente padece sem querer. Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer. Ela me disse adeus, nem seu nome. De onde ela veio, pra onde ela vai? De onde ela veio, pra onde ela vai? Não sei dizer. Ei, meu pai! Negócio é gostoso, viu? Minha boca, meu fígado tá pedindo, tá clamando. Cadê o álcool? Vou subir mais um nível, viu? Mais um pouquinho, vai! Ei, meu pai! Essa daqui! Aí! Uma alma caridosa! Mariana trouxe! Vem assim, vai! Te amo, mas não quero Nem ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Dói! Vai! Me fez sofrer demais Mas olhando eu fico boa Por isso Deus me livre Indicará você de novo Te amo, mas viva Fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração disparar Por isso não quero te ouvir Sem saber Mas olhando eu fico doido Por isso Deus me livre A noite que eu te espero Se alguém no mundo quis você Quem foi? Quem foi? Fui eu Te dei os sonhos que sonhei Imaginei a vida inteira Se alguém fez tudo por você Se alguém fez tudo por você Doer demais Doer demais Eu só queria só voltar atrás E ficar contigo Isso é muito forte Isso é muito forte Isso é muito forte Diz agora O que é que eu faço Pra aceitar Será que existe outra pessoa Em seu lugar Mas o tempo vai te convencer Mas o tempo vai te convencer Que um dia vai me reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento Dói com o tempo Gostou demais E a solidão E a solidão Não quer parar De machucar Sentimento Dói por dentro Meu coração Não quer ninguém No seu lugar Mas isso é Uma serestada Ai Vamos tomar Vamos tomar uma Vamos embora Essa aqui É uma seresta de respeito Essa eu não podia deixar de fora não filho Quem sabe o que é da gente vai É melhor eu ir Tudo bem Vai ser melhor só Se teve que ser assim É que pensando bem No que existiam nós Só eu que pensei na gente Ainda que demorei Pra terminar Dói Não era só comigo Que você ficava Foi tão difícil Eu ter que enxergar E tudo isso Foi só ilusão Todo esse tempo Eu perdi em vão É difícil Ter que aceitar Mas meu coração Ele não deixa não Me faz bobo Não tem jeito não Só a vida Só a vida Pode explicar Vai Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando em madrugada Agora a gente não consegue dizer nada Vem dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho Agora a gente não consegue dizer nada Me dizer adeus Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Melhor pra mim Melhor eu ir Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Melhor assim Melhor pra mim E aí eu vou gostando Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos novemas Achei que era o bastante Mas não foi pra você Tentei Saiu um cara perfeito Eu fiz As coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não foi pra você Até que durou Me diz o porquê E tentar o tempo aqui Te faço um favor Melhor eu sumir Fui maço nas suas mãos Não sei porque Carência Falta de opção Não sei que eu Que pena só eu Senti amor O que faço com meus planos Nos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu Senti amor Pena só eu Senti amor Só eu Senti amor Só eu Senti amor Só eu Senti amor Por que você se foi de mim Nenhum dia lindo E eu que não acreditei Que fosse pra valer Se hoje alguém me encontra Sorrindo Sabe que por dentro eu choro Choro por você Eu brinquei de amor Eu brinquei de amor E você Se entregou pra mim Chama aí vai E fez tudo de bom Eu não estava nem aí E agora sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Que chora por você E agora sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Que volta vem me ver Porque eu te amo Oh Mas isso é Uma série estrada Isso é uma aventura, pai A série estrada em sábado Meu velhinho me dá um lá maior aí, meu velhinho Com as cordas enferrujadas do violão Eu gosto, isso aí Mas vou caminhando nas ruas Só pensando em você Isso é música Esses momentos que a gente Não consegue se ver Você me disse Seu casamento vai mal Por isso trai Já não quer mais Mas não se vai Vai! Eu me pergunto a final O que eu sou pra você Simples amante ou nada Além do prazer Você se entrega pra mim Hora certa do fim Depois me diz Depois me diz Até amanhã E vai Canta com a gente Vai! Canta aí, vai! Eu queria ser bem mais Que amante Quero ter você O tempo todo Eu queria ser bem mais Que amante Que amante Vou dar aplausos pra vocês Vai! Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado Esse aqui é sucesso Vem! Oh! O passinho era mais ou menos assim, hein? Sucesso da aventura, vai! Eu gosto! Desde criança No tempo da mal vazinha Menina danadinha Leva tapa na bundinha Olha, menina Escreva o que eu tô dizendo Se você vacilar Cê tá que vai sair perdendo Olha, menina Não seja mal criadinha Se não andar na linha Leva tapa na bundinha Mas esse tapa Vai ser bem gostosinho Você pode até gostar E vai pedir mais um pouquinho Ei! Tapinha na bund... Cadê o gritinho? Ai! Tome um tapa na bundinha Ei! Tapinha na bundinha Ai! Só um tapa na bundinha Esse tapinha acompanhada de um gritinho Esse gritinho tem que ser bem safadinho Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha sem parar Agora eu dou um tapa E preparem pra gritar Como é, mamãe? Um tapinha na bundinha E aí? Ai! Tome um tapa... Lá de cá, vai! Ai! Tome um tapa na bundinha Ai! Tome um tapa na bundinha Ai! Chama na rocha, vai! Pra lá, pra cá Oi! Pra lá, pra cá A rocha vai, filho Isso aí, Madre de Deus, hein, pai Só tinha um negócio de... Um lado e pro outro, vai, vai! Vai pra lá, pra cá Vai pra lá e vai pra cá Oi! Uh! 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 Esse tapinha acompanhada de um gritinho Esse gritinho tem que ser bem safadinho Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha sem parar Agora eu dou um tapa e prepare pra gritar Tapinha na bundinha Ai! Tome um tapa na bundinha Só isso? Só um tapinha na bundinha, mãe Ai! Tome um tapa na bundinha Ai! Mais uma, vai, vai! Tome um tapa na bundinha Ai! Tome um tapa na bundinha Ai! Tome um tapa na bundinha Ai! Tome um tapa na bundinha Faz uma rocha, vai, vai! Ai! Só um serpente, menino! Isso é uma cobra, é? Coitado, menina A serpente A serpente mágica tá subindo E gostou faz o quê? Eu gosto disso, vai! Ei! Ei! Sereste, está da retada É o da aventura, menino! Agora eu subi o nível! Olha! A primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca Do amor Olha! Foi então que eu lhe conheci Aquela noite fria Em teus braços Meus problemas esqueci Uh! Olha! A segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra me distrair E eu senti Saudades de você Olha! Eu precisei do teu carinho Pois eu me senti É tão sozinho Agora vamos, vamos nessa Vamos nessa Eu vou tirar você desse lugar Timó! Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Já não me interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Já não interessa o que os outros vão pensar Simbora, meu menino! Oh! Mas isso é Ha! Uma séria estrada Foi como da aventura Agora eu vou conversar diretamente com seu fígado Eu tenho um assunto sério pra falar com ele Vamos nessa, senhor Vai, minha bota Vai! E você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu O coração tá de ponta na cabeça Não entende como se perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca de um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma sandante A mesma sandante O mesmo mal de amor E aí? E aí? E aí? Eu duvido Você não me ama Eu duvido Calor Calor dessa cama Calor dessa cama Eu duvido E aí? Isso é uma séria estrada de verdade, filho Já imagina arrastando trio Uma séria estrada Povo atrás Bebendo na boa Brigando na paz Mas eu gosto disso Valeu! Oh! Isso aqui nos anos 90, meu filho O cara num passate Uma carteira de Malboro Só tava assim Um girassol Montei os cabelos Batom vermelho Girassol E aí? Mori na cor do desejo Ai, teu cheiro em rio e sol Essa era esta Um girassol Seus cabelos Batom vermelho Um girassol Morena Cor do desejo Ai, teu cheiro em meus lençóis Desço pra rua Sinto saudade Boca tá selvagem Eu sou o caçador Morena Cor do desejo Ai, teu cheiro matador Desço pra rua Sinto saudade Boca tá selvagem Eu sou o caçador Morena Cor do desejo Ai, teu cheiro matador Eu gosto demais Vou subir mais um pouquinho, vai É assim, vai Hoje Que a noite está calma Que minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando esse ser que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero estar junto a ti E volta E volta Meu amor Fica comigo Não me desprezes A noite é nossa E que meu amor pertence a ti Por quê? Hoje eu quero é paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Pensando em ti Alguém me disse Alguém me disse Que tu andas Novamente De novo amor Nova paixão Toda contente Conheço Conheço bem Suas promessas Outras Outras eu vi Quais a essa Conheço bem Seu jeito de enganar Eu conheço bem Pouco me importa Pouco me importa Que tu beijes Tantas vezes E que tu mude De paixão Todos os meses Se vai beijar Se vai beijar Como eu bensei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Assim ó Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem um mapa A alma da mulher Calma aí Ninguém sai com o coração Sem sangra Ao tentar Revelar Um ser maravilhoso Entre a serpente E a estrela Um ser maravilhoso Entre a serpente E a estrela Minha banda sobe mais um tom por favor Toca a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas um peito dormente Espera meu bem querer Eu sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer Um passar de volta Com semblante De mulher Isso é cereja, viu? Um passar de volta Com semblante Vai! Vem a serpente Vamos hidratar o fígado meu povo Mas isso é uma Sera Estrada O D'Aventura e Salvador Se tem gente indecisa igual você Desconheço Sempre antes de sair Pronto do guarda-roupa Cê tira umas trezentas fotos Para achar o amor Na mesma hora que tá bem Começo a pagar de doida Que eu sou isso e aquilo e na boa Se eu fosse ruim assim Cê não tava chorando agora Porque perdeu a peça fundamental da história Cê pode esperinha fazer plantão na minha porta E voltar, nós não volta Voltar, nós não volta Se eu fosse ruim assim Cê não tava chorando agora Porque perdeu a peça fundamental da história Cê pode esperinha fazer plantão na minha porta Que voltar, nós não volta Votar, nós não volta Votar, nós não volta Votar, nós não volta Mas isso é Uma séria estada O D'Aventura vem assim Se tem gente indecisa Porque perdeu a peça fundamental da história Porque perdeu a peça fundamental da história Cê pode esperinha fazer plantão na minha porta Porque volta, nós não volta E volta, nós não volta Votar, nós não volta Votar, nós não volta É o D'Aventura Aferestada Naquela mesa ele sentava sempre Me dizia sempre Quer viver melhor Naquela mesa ele contava histórias Que hoje na memória ainda sei de cor Naquela mesa ele juntava a gente Contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doía tanto Uma mesa num canto, uma sala, um jardim E eu só peço como dói a vida Essa dor tão doída não doía assim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele A saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele A saudade dele tá doendo em mim Oi Se você ainda tem um pai Quando eu falo pai Não é só o genitor não Não é só quem fez não Às vezes é um tio É um avô É um padrasto Pois é Abrace ele Diga que ama Porque a vida é tão curta Então valoriza enquanto ele tá aqui Meu pai aqui ó Meu velho Aquilo se cansava de me levar pros shows Pra ver ele tocar E hoje eu tenho o privilégio De ter ele tocando comigo aqui Como diz ele? Lindo e sofrido Eu não sabia que doía tanto Uma mesa num canto Uma sala num jardim Se eu soubesse como dói a vida Essa dor tão doída não doía sim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele A saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele A saudade dele doendo em mim É uma séria estrada E nesse embalo aqui Essa vai pra aquela pessoa Emocionada Que tudo chora Pra você, viu menina? Assim Sentimental Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim Ela me faz As músicas que eu Viva cantar Tem um sabor igual Sentimental Por isso é que se diz Como ele é Sentimental Amático é sonhar E eu sonho assim Cantando essas canções Para quem ama Igual a mim E quem acha que alguém Como eu achei Verás que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Perca de tempo E essa é pra aquele casal Que não consegue se largar Porque tem que tá junto, filho Perde tempo, não E assim vai Não apaguei as fotos E nem nossas mensagens Ainda tá recente Ainda tem saudade Pelo seu trono E você também tá assim Saiu, bebeu, beijou Não esqueceu de mim A gente ainda está Bem distante do fim E assim vai Por que que a gente Não tá junto Por que que isso Virou passado Será que foi Faltar de sorte Amou demais Não tem pegado Por que que a gente Não tá junto Se os dois ainda Têm sentimento Se a gente Não ficou distante Está longe É perca de tempo Mas isso é Uma séria estrada Com quem? Com a aventura Pelo seu tom De você Também Dance Saiu, bebeu, beijou Não esqueceu de mim A gente ainda está A gente ainda está Bem distante A gente ainda está bem distante Do fim Se a gente ainda está Se a gente não ficou distante Se a gente não ficou distante Está longe É perca de tempo Oh, 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 oh E música reda Não tem vergonha não Ligue Ligue pro seu amor Vocês são demais Eu gosto demais dessa música Ela não podia ficar de fora, né? Gosto muito É muito bonita Tem raiva de mim Sabe por quê? Sabe por que você faz isso comigo Que tem certeza que me tem nas mãos Não sei até que ponto vai isso Quanto tempo dura o meu coração Que raiva de mim Você me chama e eu vou correr Que raiva de mim Porque eu não mando Dos meus sentimentos Como recusar a sua ligação Queria ser forte pra te dizer não Enquanto isso o desejo Vem de carona na tua boca Dá uma volta no meu corpo Me deixando louco Na curva dos teus beijos Acelera o namor E mato de frente com a minha dor Que raiva de mim Você me chama e eu vou correndo Vai! Mas isso é Uma série a estrada Conta a aventura Eu gosto demais Mais uma vez, vai! Sabe por que você faz isso comigo Porque tem certeza que me tem nas mãos Não sei até que ponto vai isso Quanto tempo dura o meu coração Que raiva de mim Você me chama e eu vou correndo Que raiva de mim Porque eu não mando nos meus sentimentos Como recusar a sua ligação Queria ser forte pra te dizer não Enquanto isso o desejo Vem de carona na sua boca Dá uma volta no meu corpo Me deixando louco Na curva dos teus beijos Acelera o namor E mato de frente com a minha dor Que raiva de mim Que raiva de mim Quem bebe não é ninguém não Quem bebe é nós Eu disse seressa, filho Eu falei seressa em Salvador ao vivo Na guitarra, meu pai, Pereira Simão Assim Linda Só você me fascina Coisa linda Que desejo Muito além do prazer Vista Meu futuro em teu corpo E me ama Como eu amo você Então vem, então vem 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 Fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem Conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Amanheci sozinho Na cama Na cama um vazio Meu coração Meu coração que se foi Sem dizer que voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Não vou aguentar Não vou aguentar Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não quer não, é? Sempre depois das brigas Nós nos aguentar Nós nos amamos muito Com sentimento profundo No sentimento profundo Sonho acordado Se fundo Que você vai ligar Telefone que toca Eu digo a luz Eu digo a luz sem resposta Me faz crescer Me entrega o corpo e alma Pra você Me entrega o coração E alma E alma Pra você Me entrega o coração Eu digo a luz sem resposta Eu digo a luz sem resposta Eu digo a luz sem resposta Acorda esse camada de cor Se vai menino Vai Sou o cachaceiro Saio pelo mudão Abro o som do porta-mala Pra se estremecer O chão a rocha Tenho um das paixões Que é cachaça e mulher Se perguntar por mim Tu sabe como é Diga logo a verdade Eu estou num cabaré Cadê os cachaceiros? Tá tudo dormindo Tá lá no cabaré Cadê os cachaceiros? Como é que é? Tá tudo dormindo Tá lá no cabaré Arrocha, aperta Aperta e amassa 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 Hoje É dia de seresta Não perco essa festa Estou louco pra arrochar Pra apertar Pra amassar Vem dançar menina Arrochando no salão Ficou louco pra arrochar Liberar no meu tesão Arrochando bem gostoso Fazendo igual a mim Beijendo sem parar Tá gostoso E aí? Arrocha, aperta Aperta e amassa Arrocha Que delícia Aperta e amassa Arrocha, aperta Aperta e amassa Arrocha, aperta Aperta e amassa 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 Que tá gostoso Vai Amassa Amassa Coisa gostosa Se é sucesso da aventura, menino Amassa 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 O amor que eu sinto por você É o maior e mais lindo que existe Não há nada pra comparar Entre e fora do mundo O que eu sinto por você O meu coração Cheio de paixão Grita teu nome aonde quer que eu vá Sonho com você Choro por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração Cheio de paixão Grita teu nome aonde quer que eu vá Sonho com você Choro por você Porque eu nasci pra viver com você Mas isso é uma serestada Com quem menino? Com o da aventura Mas o amor que eu sinto por você É o maior e mais lindo que existe E não há nada pra comparar Entre e fora do mundo O que eu sinto por você O meu coração O meu coração Cheio de paixão Grita teu nome aonde quer que eu vá Sonho com você Sonho com você Choro por você Porque eu nasci pra viver com você Eu cheguei Eu tentei Eu tentei Te roubar Aos poucos pra você notar Fui eu Que guardei onde ninguém vai tirar Do fundo dos meus olhos Pra dentro da memória Eu te levei Amor, você me tocou Solta a voz Vou calar E aí? Eu te amei Como jamais Um outro alguém Antes que o sol Desse acordar Eu te amei Vou calar Vou calar Vou calar Essa tá no coração Mas isso é Uma serestada Ou não ventura Como é que é a senhora? O céu está no chão O céu não cai do alto É o claro É a escuridão Que beat gostoso, hein? O céu não toca o chão O céu que vai no alto Dois lados Deram as mãos Como eu fiz também Só pra poder conhecer O que a voz da vida Vem dizer E os braços sentem Que os olhos veem E os lábios sejam Dois rios inteiros Sem direção Que os braços sentem Que os olhos veem Que os lábios sejam Dois rios inteiros O que? Sem direção Ave Maria